Ontem você acompanhou aqui no Caderno Regional o caso do adolescente que morreu em São Vicente após participar do jogo do desmaio. Nós conversamos com um especialista que esclarece o que acontece no nosso organismo quando praticamos o desafio que pode ser fatal. Jovens que participam do jogo divulgam vídeos na internet. Acompanhados ou sozinhos, eles interrompem a respiração por alguns segundos e ficam desacordados. No exterior, a brincadeira perigosa ficou conhecida como shocking game. No Brasil, é o jogo da asfixia ou do desmaio. Mostramos os vídeos a uma médica pediatra, que explicou o que acontece no organismo quando ficamos sem oxigênio. A criança ou o adolescente pode usar cordas, cintos, lençóis, qualquer tipo de tecido que possa comprimir o pescoço e a carótida, que é a artéria que irriga a parte cerebral, e fazendo uma hipóxia no indivíduo. Isso leva a uma série de eventos no organismo que vai desencadear as sensações de euforia, de dormência. E isso pode levar a coma, pode levar a convulsões, pode levar a uma série de eventos graves e chegando à morte. Além disso, mesmo que não chegue ao final de uma morte, pode acontecer de perda de memória, pode acontecer de falta de concentração, irritação, agressividades, se isso se torna um episódio repetitivo. O desafio macabro e perigoso existe há décadas, mas ganhou maior visibilidade por causa da divulgação nas redes sociais. Uma pesquisa do Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos mostra que os adolescentes são as maiores vítimas fatais do jogo do desmaio. O adolescente tem aquela coisa do que comigo não vai acontecer, né? Isso é muito frequente, muito comum. Além disso, existe a curiosidade de saber como é. Existem também situações de ritos de passagem, que são as situações em que o menino ou a menina tem que fazer aquilo para comprovar para o grupo e para ser aceito ao grupo. Então, isso também leva a uma necessidade de mostrar para o grupo que consegue fazer esse tipo de jogos, que são muito perigosos, que são totalmente contraindicados em qualquer situação. Não tem um ponto em que você pode dizer que seja seguro. Qualquer tipo de atitude dessa pode ser fatal. Então, tem que ser evitado totalmente.